Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Reis, sou trainer aqui na Adaptworks e estou trazendo para vocês o treinamento como realizar o team building de um time Lean Agile. Esse treinamento faz parte da nossa série de treinamentos lançando times ágeis. Em específico aqui a gente vai tratar sobre aquele momento inicial de formação da equipe, como gerar um senso de propósito, trabalho, colaboração, objetivo comum naquela equipe em específico, tendo sinergia entre as pessoas que compõem a estrutura e passando por algumas ferramentas como quebra-gelo, team canvas, team health check, a matriz de competências, a questão de análise de capacity também. Então tudo isso com uma abordagem bastante prática, com e-book detalhando, conceitos complementares, fóruns de discussão que você vê na plataforma, tudo isso para acelerar aí o seu processo de aprendizado. Afinal você ganha ainda o certificado de conclusão Embed Experience da Adaptworks. Estou esperando vocês, então vem comigo nessa como realizar o team building de um time Lean Agile. Obrigado. Obrigado.